Então, falando especificamente das tendências em tecnologias, o que a gente tem? A gente tem a questão da computação em nuvem, que com certeza vocês já devem ter percebido que é uma tendência em bibliotecas. Não só o uso da computação em nuvem para armazenamento de conteúdo pessoal, mas também a computação em nuvem enquanto serviço de armazenamento, de backup e segurança do servidor com informações da biblioteca e das organizações. Fora que outra tendência encontrada é a questão do próprio software ser todo na nuvem. Então, não precisa mais você instalar o software na sua máquina, manter um servidor, um profissional de TI ali alimentando, cuidando do software 24 horas por dia. Essa responsabilidade já foi terceirizada por empresas que são responsáveis pelo armazenamento, pela disponibilização, pela segurança e pelo backup das informações mediante o pagamento de uma mensalidade desse serviço na nuvem. Então, o Pergamon, se eu não me engano, é uma empresa que já disponibiliza o software de gerenciamento de biblioteca todo na nuvem. Então, já tem empresas que estão fazendo esse tipo de serviço, não só para armazenar documentos, mas também para armazenar e proteger e gerenciar o servidor pessoal de uma instituição. Hoje em dia, por exemplo, se vocês têm documentos, se você tem uma grande quantidade de documentos, a empresa já pode optar, ou a biblioteca já pode optar por armazenar todo esse documento na nuvem. Então, essa é uma grande tendência que a gente terceirize e deixe para outras pessoas a responsabilidade de armazenar grande quantidade de dados, preservá-los e mantê-los seguros. Outra tendência é a computação baseada em gestos. A gente percebe que em algumas bibliotecas, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, a gente tem painéis centrais na entrada, que são telas gigantescas como se fosse um tablet gigante. São telas multi-toque. E lá nesses painéis você pode manipular, gerenciar e selecionar informações. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar, acho que o Museu da Língua Portuguesa, ele tinha um painel de multi-toque, na qual as pessoas poderiam interagir em grupo. E eu acho que essa geração mais jovem, mais atual, ela já está mais acostumada a lidar com esses instrumentos, com esse tipo de tecnologia que é a computação baseada em gestos. Além disso, a gente tem também não só o gesto de toque na tela, como o gesto de movimento, alguns sensores, como o Kinect, o Nintendo Wii, que tem controle, que são tecnologias que podem ser utilizadas para usuários com necessidades especiais e que são tendências tecnológicas de serviços para as bibliotecas. Então, o hashtag fica a dica, é bem interessante e ela pode ser aplicada em diversos contextos. Plataforma de dispositivos portáteis, eu acho que isso é uma coisa que é uma tendência tecnológica que, para mim, na minha opinião, todas as bibliotecas de todas as regiões do país já deveriam ter acesso ao seu portal, ao seu catálogo online via dispositivos portáteis. Não só o site, sabe aquele site responsível? Aquele site que eu consigo acessar do celular, do tablet, do computador, do notebook. Então, isso é uma plataforma de dispositivo portátil. Ou seja, eu consigo acessá-la em qualquer ambiente, seja meu computador, seja meu tablet, seja meu notebook. Isso tanto para o catálogo da biblioteca, quanto para a biblioteca digital, para as bases de dados. A EBSCO, que é uma das grandes distribuidoras de conteúdo para as bibliotecas, ela já tem app para celular, para smartphone, para que os seus usuários consigam fazer pesquisas em bases de dados ou em e-books pelo dispositivo móvel. E outros serviços, como renovação de acervo, busca de títulos, também são serviços que, na minha opinião, todas as bibliotecas universitárias brasileiras já deveriam disponibilizar, já deveriam ter um site responsível. É uma coisa bem fácil de fazer, tá? A maioria dos sites que criam um site, ele já vem programado com... Ele já vem formatando o tamanho da tela para que o site seja responsivo, tá? Não é um bicho de sete cabeças, não é uma coisa difícil de ser realizada, tá? Então, hashtag fica a dica para o uso de plataformas de dispositivos portáteis, tá? E é uma coisa bem interessante. Bom, outra tendência que eu já vejo aqui no Brasil, timidamente eu uso as bibliotecas, as bibliotecas de vanguarda já têm feito isso, que são os sistemas de recuperação de informação de interface única. Que bicho é esse, né? Você consegue acessar o catálogo da biblioteca, a biblioteca digital, o portal de periódicos, o repositório digital, tudo em uma única só interface. Como se fosse o Google, tá? É o padrão Google de pesquisa. Então, eu tenho uma só caixa de janela, com o campo de pesquisa, e um botão de pesquisar. Então, seria um sonho, né? E não é uma tecnologia impossível, e não é algo difícil de conseguir ser implantado, tá? Essa integração, ela só é possível quando a gente utiliza o mesmo padrão de metadado, quando a gente trabalha com o padrão Dublin Core, que é o padrão de metadado mais utilizado no mundo, e quando a gente utiliza o protocolo, um protocolo de interoperabilidade de dados, que é o AIPMH, tá? Se vocês quiserem saber mais informações sobre isso, pesquisem no Google, e provavelmente em alguma disciplina de TIC, vocês vão ouvir falar sobre padrão de interoperabilidade de dados, e o protocolo AIPMH para interoperabilidade de dados, tá? Então, é uma grande tendência que a gente tenha uma única interface de pesquisa para pesquisar todos os produtos da unidade de informação. Outra tendência é a questão dos repositórios digitais, que isso acho que está vindo amplamente, largamente no Brasil. Acho que todas as universidades brasileiras estão tentando implementar o seu próprio repositório digital. Isso tem que ser pensado com pessoas que estejam realmente comprometidas em manter a preservação a longo prazo, porque querendo ou não é uma responsabilidade você armazenar toda a memória institucional daquela universidade, né? Criar padrões de descrição desses documentos, criar regras e políticas para que esse repositório, ele flua naturalmente, ele crie vida, né? E permaneça como um serviço ativo dentro da instituição, porque querendo ou não é um recurso que consome bastante dinheiro. Um case de sucesso para citar para vocês aqui de Santa Catarina é o repositório Reuni da Unisul, é uma instituição privada, mas o repositório digital que eles implementaram, ele tem feito muito sucesso, tem gerado bastante números de acesso e tem crescido cada vez mais. E um dado interessante é que esse repositório digital da Unisul, dessa universidade privada, eles criaram a política, a política veio de cima para baixo, o reitor instituiu que o repositório ia ser implementado, e aí os coordenadores de curso, os professores, os chefes de departamento, os alunos se familiarizaram com a ideia, foram treinados e capacitados para o uso desse repositório digital, e atualmente o aluno, quando ele está terminando o TCC, ele é responsável pelo depósito, o aluno faz o auto-arquivamento do seu TCC, ele descreve os metadados, e o coordenador de curso é responsável pela conferência dos metadados, e ele passa isso para as bibliotecárias que conferem para ver se está tudo ok, e o arquivo é aprovado e fica disponível na web para o mundo inteiro poder consultar ele na hora. Claro que primeiro precisa passar pela aprovação de um orientador, o orientador tem que ler e avaliar esse trabalho anteriormente, existe um fluxo de etapas que precisam ser seguidas antes até a autorização do aluno fazer esse auto-arquivamento, mas é uma iniciativa extremamente criativa e que tem um impacto significativo naquela instituição, e eu acredito que é uma ideia excelente. Bom, a internet das coisas, o conceito de computação ubíqua, o que é isso? Hoje em dia, cada vez mais, a gente pode perceber que todo e qualquer dispositivo ele já está quase, e alguns já são conectáveis na internet, já tem dispositivo Bluetooth ou Wi-Fi. A gente tem relógio que se conecta à internet, eu consigo consultar e-mail, consigo mandar mensagem, consigo verificar WhatsApp, enfim, a gente tem geladeira que tem Wi-Fi, que a gente consegue fazer a lista de compras, solicitar essa lista de compras para um supermercado autorizado e cadastrado previamente, e a gente consegue fazer o pedido dos produtos que estão contando na nossa geladeira e o entregador entrega os produtos na nossa casa. A gente tem ar-condicionado, inteligente, então a tendência é que isso também adentre ao universo das bibliotecas, que objetos inteligentes, eles contenham pequenas informações, eles troquem informações para que a gente consiga ter uma melhor conectividade, uma melhor interação e melhor uso desses objetos. Um exemplo clássico de internet das coisas, quando a gente fala o conceito, fica uma ideia muito abstrata, é o RFID, que é uma tecnologia de radiofrequência, com microchips, que são inseridos dentro dos livros, e eu consigo ter a localização desse acervo, para quem faz leitura distante, isso é uma maravilha, e consigo localizar esse objeto em qualquer parte na qual ele esteja inserido. E além disso, a biblioteca PUC do Rio Grande do Sul, que é uma grande referência nacional de biblioteca universitária, você consegue fazer o empréstimo e a devolução por sistemas automatizados, utilizando a tecnologia RFID, e eles têm um robô que faz a separação dos livros por assunto, por meio desses microchips magnéticos, por meio da internet das coisas. Curadoria de dados, eu acho que é um tema que tem sido debatido, discutido, especialmente na área das tecnologias, a gente sabe que a gente tem um aumento de repositórios digitais, muitos deles estão sendo baseados em nuvem, a gente precisa desenvolver métodos para poder selecionar, preservar e realizar a manutenção desses dados digitais, a gente está se preocupando em preservar o que está impresso e está esquecendo de preservar a longo prazo toda essa massa documental digital e o processo de recuperação, o processo de preservação desses dados, ele deve ser pensado e explorado por meio do processo de curadoria de dados. E quem seria o profissional mais adequado para realizar esse tipo de trabalho? O bibliotecário. E eu acho que a última tendência em relação a uma tecnologia, não especificamente uma tecnologia, mas uma tendência que tem sido apontada por vários autores, especialmente por Rodger, é a questão da implementação de software e serviços pela própria equipe da biblioteca. Então, uma das principais tendências é a criação de equipes multidisciplinares. multidisciplinares, então, por exemplo, a biblioteca como a Biblioteca da Carolina do Norte nos Estados Unidos, uma biblioteca que é belíssima em termos arquitetônicos, ela foi pensada e planejada a arquitetura, não por um bibliotecário, mas sim por um arquiteto, tá? Então, não vamos roubar a área de conhecimento e de interesse de outras áreas, né? Então, a gente precisa trabalhar com equipes multidisciplinares e isso traz toda uma riqueza para o contexto das bibliotecas universitárias. E por que não ter profissionais de TI, equipe de suporte, para que a gente consiga implementar e desenvolver serviços de acordo com as nossas necessidades, né? Uma das críticas que Rodger faz é que o aumento do custo na aquisição de periódicos eletrônicos, dessas grandes produtoras de bases de dados, desses livros digitais, o custo é onerosíssimo, gente. As bibliotecas de pequeno porte não têm condições de bancar esses custos. E uma das alternativas para isso é começar a desenvolver soluções próprias para que a gente consiga, dando a mão na massa, desenvolver as soluções para os nossos próprios serviços gastando pouco ou gastando nada. Bem, pessoal, em relação aos serviços, seria isso, tá? As tendências de tecnologias e serviços. Agora nós vamos para o próximo bloco na qual eu vou apresentar para vocês alguma questão sobre a inovação, sobre como a gente pode inovar e o que a gente pode consultar e conferir para nos tornarmos mais inovadores, ok?